Olá meu amigo! Eu hoje esperava que estivesse muito contente que a tua Lucádia é cá na Graciosa Ei olá! Boa tarde! Boa tarde meu amigo! Estou muito desiludido! Desiludido porquê? Muito decepcionado! Porquê? Comigo? Comigo? O que é que eu te fiz? Ah! Tu não fazes outra coisa que não me falara agora de alugar-me! O motivo de conversa é a Lucádia! Ela está na Graciosa! Ainda não fores ver a Lucádia? Não sei! Ela disse que vinha! Não sei se veio! Se não veio! Onde é que ela estava? É como dizem os americanos... I don't know! Não sei nada! Não sabes nada! Então liga para ela para saberes onde é que ela está! Quem sabe se ela está numa residencial... E não devia ligar! E não devia ligar! Isto é assim! Quem quer saber procura a Sambordoria! Ora! Ela não procura! E também não devia procurá-la! Sim! Mas se não procurares não achas! Não é? Pois! Costuma-se dizer que quem não procura não acha! Também é verdade! Oh compadre! Correu bem a tua semana! Correu muito bem! Estava à espera de ver a Lucádia hoje aqui! Sim! Também! Tu achaste, não é? Como eu te disse! Estou contente! É uma carinha larroca! Uma carinha larroca! Mas não! Parece que anda sempre semida! E comece a desconfiar dos semuices dela! Olha! E vou ali fora ver! Se há vós aí por fora! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Pronto! Aos luteis todos! E às licenciais todas! Procurar para a Lucádia! Ei! Procurar! Tem algum lado! Até logo! Até logo! Mas liga para ver se encontras! Está bem, compadre! Pronto! Está descansado! E vou ver! Isto ainda... Ainda a tosse! Está aqui meia! Meia coisa! Deixem-me cá ver! Guiar para ela! Oh! Lá tem um botão! Deixem-me cá ver! Que estes botões... Estes são botões modernos! Está a chamar! Vamos lá ver onde anda o raio da pequena! Sim! Locádia! Oi! Manel! Que voz é essa? Oh! Manel! Eu estou muito doentinha! Estás doentinha? Ah! Põe aí um especificador e aí por aí acima pode ser que melhor! Oh! Manel! Já pus os especificadores por baixo, por cima, pelos lados! Pelos lados! Aquela! Creio! Onde é que põe os especificadores aí pelos lados? Oh! Manel! Estava a brincar mas eu estou doente! Eu estou very sick! Olhem! Mãe! Sick! Sick! TVI! RTP1! Qualquer canal! Oh! Homem! Sick! É doente em inglês! Olha! Vamos já aqui esclarecer e põe aqui os pontos nos is! Tu estás em Portugal! Tu falas em português! Canto estás na América! Estás na América! Podes! Estás na América! Podes falar como dizes! Aqui em Portugal fala-se português! Minha cara amiga! Pronto! Não precisa bater! Manel! Não estou-te a bater! Não estou-te a bater! Não estou-te a bater! Ah! Manel! Mas estás doente do quê? Não! Não sei! É aqui a minha voz! Está muito mal! Está muito fraquinha! Está aqui com uma coisa aqui na minha garganta! Então! E não te vou ver! Não é? Ah! Manel! E peço desculpa! Manel! Mas olha! Eu vou-te mandar aí uma pessoa! Uma pessoa! É! Olha! Vê lá! Que trabalhos é que tu me arranjas! Ah! Manel! Tu não és assim que estou! Hum! Muito doentinha! Ah! Estou a ver que isso a pega! Oh! Loucadia! Mas quem é então essa pessoa? Diz-me lá! Oh! Oh! Manel! É um amigo meu! Que conheci nas Américas! Ai! Ai! É o Passor em Cadeira Costa! Ah! Não! É! É! Pronto! E não é! Homem! O que eu te tenho para dizer é que não te admires! Não te admires dele! Pronto! Ele é um bocadinho assim despassarado! Pronto! É igual a ti então! Pronto! Se eu consigo lidar contigo e também é de lidar com este homem! Como é que ele se chama? Ele! Pronto! Ele se chama-se Michael! Cré! Ah! Loucadia! Cré! Violenciei aqui dentro! Ah! Loucadia! Já te fono para ti! Você está Drew! Esquerda! Cobrem! Ó! 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 יאum! Ó! 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 som Deu também! Ó! Ó! Tu és o amigo do Alucard! Sou! Então és o Michael! É o Michael! É o Manuel! É! É o homem! Que maluqueira é esta! Viejo para aqui e saltares para cima destas cadeiras! Estas mesas! Sou aviador! Hã? Sou aviador! Gosto de andar para almojares! Mas é preciso até a cadeiras agora! Pois! Estava a ver quando tu se despatecavas aí no chão! Não! Sou aviador! Sou maluco! Sabes que os aviadores são sempre malucos! Ai ai! Então não quero andar no mesmo avião do que tu! É! O avião aterra sempre! Aterra sempre! Mala isso! É aterrar sempre! Oh! Então! A tua Alucardia também é tua! Ela tem dois! Já trouxe-me consigo! E na Graciosa tem um! Por isso ela não quer vir aqui para não segurar os dois ao mesmo tempo! Pausa! A Alucardia é minha! Ponto e vírgula! Somos uma casa de família! Foi o que ouvi dizer aqui! Na Graciosa só se fala na Alucardia! Então se ouviste dizer ou ouviste dizer muito mal! Ela! Tu quem és? Eu sou o aviador! Oh! O Michael! O Michael! Anda sempre os arros! Não gosto de andar nos arros! Oh! Não gosto de andar nos arros! Mas agora basta estar no chão! Fica aí! Aqui é terra firme! É terra firme! É terra firme! Está-se vendo o chão ou não? Ei! Oh Michael! Diz-me uma coisa! Tu és companhia aérea! Sou da companhia que vai e volta e nunca vem! Isto é um bocado complicado! Ir e voltar e nunca vir é um bocado complicado! É um bocado complicado! E ela vem! Para cá! O Manel queria vê-la! Mas ela não vem cá vê-la! Mas ela está doente! E já teve a personar Priela! O quê? O que é que ela está doente? Bem! Ela ainda agora estava a dançar lá em casa! Ah basta! Eu ia dançar com as panelas! Não sei porquê que ela dança com as panelas! É que ela deve ter com muito qualquer coisa! Eu não estava a fazer o almoço! Ah! Foi Lápas hoje! Foi Lápas! Eu não gosto de Lápas! Eu sou da América! Nunca me apetoei a comer Lápas! Sou só de cinema portugueses! Mas! Falas bem! Parlapies bem pois! Falo português bem! Porque eu ando a navegar nos Açores e no Portugal! E nas Europas de Língua Portuguesa! Nas Europas de Língua Portuguesa! Há Europas de Língua Portuguesa! Não! A Arronçação! Que sacosónicas por aí! Tu estás com futebol! Não és cá! Estás com os palopos! É os palopos! É exatamente! Mas sei para aí ao peixe! É! É isso por aí! Os palopos! Portanto das Áfricas e Brasil! É! Eu ando por aí! Sempre lá na cabeça na Lua! Eu já estive quase a atarrando na Lua! Com o avião! Ah! E o avião também dá para ir para a Lua! Dá para ir para a Lua! Estive quase a passar lá por cima da Lua! Ah! Foi um pouco que ela não atorou na Lua! Ah! Porém! Uns centímetros! Foi meio centímetro e meio! Ah! Um centímetro e meio! Pronto! Faltou um bocadinho ainda! Olha que a Lua é bem bonita! É bem bonita! Ah meu amigo! Mas o que é que lhe traz cá hoje? Foi a sua amiga do Cádia que não quis vir! Mandou-me cá! Vê o Manel! Ela não sei porque é que ela não quer vir vê-lo! Ah! Ou é muita paixão! Eu ainda tenho! Ela tem muita paixão por si! Eu espero! Eu vou-me embora para a América! Eu vou deixá-la aqui sozinha! Oh Deus dará! Basta um! Não dois! Ah meu amigo! Mas o que é que lhe falou ainda? Que mais cacoso! Eu dixo que ela tem um namorado aqui na Graciaça! Oh! Não sei! O namorado chama-se Manel! Manel é você não é? Eu acho que é! Ah! O meu nome é Manel! Mas há um Manel aqui nesta terra! É o Manel trombeta! É o Manel trombeta! Não é trombeta! Pombeta! Ah! Pombeta! Eu estava a ter um pet! Ah não! Também! Pombeta! Ah! Pombeta isto é! Fazer um real com Pombetas! Pombetas é do mar! É capaz! Ah! Ah! Mas o meu amigo! O meu amigo está com muita adrenalina! O meu amigo está muito nervoso! Não! Eu nunca fui nervoso! Não! Não posso andar de cabeça lá por cima! Lá por cima é que se vê tudo! Ah! Vê-se tudo cá embaixo! Lá por cima do avião! Ah! Não imaginas o que se vê nas docas! E falta combustível! O que se vê nas docas! Não! Nas docas! Mas vai ser para os barcos! Não é para os aviões! Ah! Mas vai muita gente de carro para as docas! Não sei porquê! Não sei se querem ver se ocorre nada também! Também nada! Não sei! Ah! E também nada! Também nada! E também nada nada! Nada! Porque queres-a para o fundo! É! Como aos pretos! Então não vais para as docas também! Não! Mas onde é que existe docas aqui nesta terra? Não existe docas! Ah! Não existe docas! Não! Existe! É portos de pesca que serve! Portos de pesca? É! Ah! Mas o avião ainda vai à pesca! Não! Não! Só de algum dia ele cai no mar! E eu vou apanhar para um amigo! Estou a dizer que aqui na Graciel só existem portos de pesca que substituem as marinhas! Ah é? Não é a marinha à vizinha! Não! É a marinha e a marinha com o bote! Mas sempre havia docas aqui também! Está lá! Mas não tem como o meu amigadocas aqui! Mas o meu amigadocas! Não! O meu amigadocas! Não! Não ia fazer uma doca aqui! Andou aí na bilha! Aqui fora não há um portozinho aqui! É uma doca! Não é? Não há um portozinho aqui logo de lá de fora! Ah! Não há uma doca! Mas é uma baía! Ah é uma baía! A baía é do Brasil! É! Também! Também tive! Já pusei lá na baía! E viu lá no tempo atrás o cujo! Oh! Daquelas que a gente dá um voo! E elas aterram devagarinho! Ah! Ficam ali a planar! Ficam a planar! Estão a planar! Estão a planar! Tudo legal! Estão a planar por cima e por baixo e por lados! Todo lado! Caralho na Amazónia! Estás a ver como é? A Amazónia é grande! É! Com muitas árvores! E muitos bichos! Mudiana! 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 E muitos bichos! E bichos! E bichos também! Oh! Está boa não, meu amigo? Não tenho muito que o ser! Vou convidá-lo um dia para dar um passeio de avião comigo! NACAR! O homem é dispassarado! Viagens assim! O avião vai assim! Pais vira assim! E está assim! Me pega na cadeira! Ah! O homem deixa a cadeira para trás! Ah! Veste dos despedentes! Eu vou! Eu vou-me embora! Vou! Vai! Vou! Lá vai eu! Ah! Ah! Meu Deus! Não são! Porque eu havia de estar aguardado! Ah! Para a tua saúde! Ah! Porque eu havia de chegar! Com homens destes! Gente maluca! Ah! Já em torna-los todos! Mas já em São Rafael! Esta gente não está com uma discreta da cabeça! E nem sequer vou-lhe ir para a Leucádio! A dizer as figuras tristes que este homem veio aqui fazer! Ah! Ah! Para a tua saúde! Se que é! Tu amassa-te para aí e põe-te em casa! Como eu disse ao meu compadre Manel! Manel não! O meu compadre Aristides! Já a semana passada! Tu põe-te mais em casa trancal! Que é para ninguém te ver! Pelo amor de Deus! Deixa-me ver se quer ver aqui! Na Ginter... E pá! E na tua ver! Eu tenho que ir para uns jogos! Eu tenho que ir ao doutor! Para as vestes! E na tua ver! Deixa-me ver! O que é que está aqui nas notícias! Deixa-me ir cá ver! Olha! Diz que aqui que o Guadalupe perdeu! E que o Marrico me ganhou! Olha! Uma boa sorte a eles os dois! Vamos lá! Vem! Acho que eles jogam daqui uns tempos! Para o meu compadre Aristides! Estou com a achalde de uma demorade! Será que ele foi fazer? Eeeh! Só está a fazer a loucadia! Lá foi o que me aconteceu! Oh! Ceeeen! Tu tiveste aqui alguém! Que doido! Chegou ali fora! Puxou-te para as calças! Puxou-te para as calças? Puxou-te para as calças? Puxou-te para as camisas! Puxou-te para as calças? Tem justiça que eu não! Ah, homem! Tu tais calçoso! Puxou-te para as pessoas de duas para aqui! Foste violado aí fora! Está-me a ver? Fiquei tudo desta maneira! Oh homem! Estou a preocupá-lo com tudo! Nunca mais venho aqui! Tu convidas só gente doida! Eu! É um doido que é por fada! Alô, cadires! Dizes que as minhas calças eram de marca, voas! Era de marca! Alô, cadires! É homem, tu acabas? Estás nervoso? Jesus! Não é? É preciso ir pegar um calmante! Não! Uma pica de água, estou cheio de tecido! Estás? Pega lá! Pega aí a água, a serra, saída ou outro! Ah, mas estás tanto nervoso! Dá-me cá a água! Não vais-te a cá! Então, a tua amiga do cara ainda vem? Ah! Não! Está doentinha! Está doente? Mas que real? Está sempre doente? Está doente! Por que é que ela está doente agora? Há... Há uma... Teve aqui um amigo dela, um maluco! Ah, foi isso! Que é um havia doente! É homem, até te pôr para cima das cadeiras! Ah! Pô! Os meus calços! Vou ficar... Calços! Desta maneira! Para a tua saúde! E não sei! Pá! Aproximamente outras calças por baixo! Só se for! Só se for! Mas então ela está doentinha! Está doente! Está! Está doentinha! Está aí! E vi louco para a voz dela! Que ela está assim... Meio assanhada! Olha que má música! Gatinha assanhada! Você está querendo o quê? Eu quero... Está doente, meu amigo! A gente trabalha em baixo! A ver se vão me dar de roupa! Ah, compadre! Eu estou aqui... Ahm... E eu fui para a procura do local e não o encontrei! Ah, pois está! Está lá porque está em casa! Está doente! Está em casa! Mas onde é que ela está em casa? Qual é a casa? Eu acho que ela está aí no hotel! No hotel! Está lá! Na suite presencial! Ah! Só sei para ir! É lá para cima! Ah lá! Mas que é uma mulher de alto gabarito! É de alto gabarito! É de alto gabarito! É uma mulher de ter poços! É de ao que estou a ver! Uma de ter poços! Ah, mas estava-te a dizer! Oh, compadre! Estou aqui preocupado! Com umas coisas que andam aqui a acontecer! Olha! Puxei o outro dia! E estava aqui nas internets! E aí vi! Um... Uma... Uma reportagem! Dei na TVI! Não sei se viste! Vi! Vi! Da furo! Da caldeira! Pois olha! A mulherzinha coitada! Deve ter ficado esfalfado! Descei! Subi aquela esquada! Já sabe! Aquilo é complicado! São 184 graus! Exato! Se não tem mais um! Não sei se tem mais um agora! E sempre pronto! E vivi aqui! E nasci aqui! E pronto! E cresci aqui! E agora estou aqui! E morrei aqui! Isto comigo é assim! Onde nasci! Vou ter que morrer! Exatamente! Neste caso era o nosso caso! O nosso caso não levava a América! Está bem! Não! Ah! Eu vi lá um barquinho! Um barquinho! Lá naquela coisa! Está um bocadinho assim para o... Para o ruim! Para o ruim! Está um bocado complicado! Falta tinta! Falta tinta! Ah! E pensei! Ah! Compadre! A gente havera de ir buscar aquele barquinho! Para quê? Para ir à pesca! Para ir à pesca! Para dar aí umas voltas aqui na retunda do mar! Do mar! Quem sabe! Vamos lá ver para a semana se a gente traz um barquinho! Ei! Vamos ver se a gente traz um barquinho para a semana! Olha! Manel! Vai estudar a leção para falar com a Lucádia! Para contar-te todo o amor que tens por ela! Que ela está à tua espera! Está! Ela está doentinha! Mas é de amor meu amigo! Ora! É de amor! Até para a semana! Até para a semana! Até para a semana! Até para a semana! E ainda sei! Isto da maneira que vai! O mundo vai mas é acabar! E está procedor! Como diz o outro! Boa noite! Até para a semana!